Quando tudo terminar, e não existir mais guerra Quando não existir o pranto, não houver mais tristeza Somente o que viver, somente o que cresce Amanhã, quando o mundo for viver Não haverá mais cruzes, picadas nesta terra Não haverá mais morte, mais vida somente Faremos o amor e não há guerra Amanhã, viveremos para sempre Amanhã, quando o mundo for livre Amanhã, quando o mundo for livre Amanhã, quando o mundo for livre Amanhã, quando o mundo for livre